O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que legaliza os bingos, cassinos e jogo do bicho no Brasil. Deputado Pedro Kizai, a bancada do Partido dos Trabalhadores votou contra esse projeto. Por quê? Nós votamos contra os jogos, bingo, cassino. Nós estamos efetivamente transformando o que já existe em ampliação, legalizando o que efetivamente dá resultado. Vai vir os estrangeiros aqui para os cassinos, vai o discurso de gerar emprego e a lavagem de dinheiro. E o crime organizado não vai passar por aí a lavagem do dinheiro, a legalização do dinheiro, do narcotráfico, do crime organizado. Tem garantias? Nós temos muitas e muitas dúvidas. Por isso que a bancada votou contra e eu continuarei contra. Porque efetivamente não é pelo jogo, pelo cassino, que nós vamos gerar emprego. Nós temos que gerar emprego decente e digno para a nossa juventude e para as nossas famílias brasileiras e catarinenses. Por isso que a nossa bancada se posicionou contra, continuará contra, até não aperfeiçoar muito, muito esses projetos que discutem a legalização dos jogos e principalmente cassinos, jogatina aqui no nosso país. Meu voto foi contra.